Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo, se inscreve no canal, pô! Olha, olha, Jay Ruivo tá onde? Jay Ruivo tá aí, ó. Olho por olho, dente por dente, toma de gelada na mente. Se tu passou, se tu me viu, sem o tijolo sentiu, MC body da Z, ó, da quebra de Osasco, nós estamos a mil, MC body da Z, ó. Hoje eu acordei, pensando em você novinha, quando eu te vi, no baile das casinha, eu com o hornetão, de copão na mão, logo te avistei, descendo até o chão. Desce com o popozão, sobe com o popozão, desce com o popozão, sobe com o popozão, No baile das casinha, vou te dar um sarradão. Desce com o popozão, sobe com o popozão, desce com o popozão, sobe com o popozão, No baile das casinha, vou te dar um sarradão. Hoje eu acordei, pensando em você novinha, quando eu te vi, no baile das casinha, Eu com o hornetão, de copão na mão, logo te avistei, descendo até o chão. Novinha! Desce com o popozão, sobe com o popozão, desce com o popozão, sobe com o popozão, No baile das casinha, vou te dar um sarradão. Desce com o popozão, sobe com o popozão, desce com o popozão, sobe com o popozão, No baile das casinha, vou te dar um sarradão. No baile das casinha, vou te dar um sarradão.